Olá estudantes do oitavo ano, tudo bem? Professora Larissa de Ciências, nosso intérprete Ronaldo, sejam bem-vindos a mais uma aula e esta aula de hoje é sobre o sistema respiratório. Quais são os nossos objetivos então? Conhecer as estruturas desse sistema, suas funções e a importância de cada uma delas. Vamos lá então? Para a gente começar essa aula, vamos conversar um pouquinho, pensar, refletir sobre esta imagem, a pessoa sentada num lugar calmo, um lugar que já faz a gente imaginar que o ar aqui é puro. Então áreas verdes nas cidades, parques, áreas arborizadas são importantes para a qualidade do ar. Quais seriam os impactos da poluição do ar para a nossa saúde? Todos nós sabemos que a poluição atmosférica é prejudicial para o sistema respiratório, que contribui para o aumento de doenças respiratórias. Então ao longo dessa aula nós vamos conhecer essas estruturas que podem ser afetadas com o ar poluído e que podem funcionar melhor com o ar puro. Vamos lá então? Através da nossa respiração nós absorvemos o gás O2, que é o gás oxigênio. Esse gás oxigênio ele é muito importante, ele é fundamental porque ele vai ser utilizado pelas nossas células no processo de liberação de energia, tá? Então dentro das células elas vão utilizar também o oxigênio para liberar energia que nos mantém vivos. Além disso, nós pela respiração eliminamos o CO2, que é o gás carbônico. O gás carbônico precisa ser eliminado, tá? Então por isso que nós temos dois movimentos respiratórios. O que permite a gente absorver oxigênio e o que permite a gente eliminar o gás carbônico. O sistema respiratório ele é dividido em vias respiratórias e pulmões, que são os órgãos principais desse sistema. Então vamos começar conhecendo as vias respiratórias? As vias respiratórias começam nas nossas narinas, nas cavidades nasais. A gente também pode ver em alguns livros de ciências, fossas nasais é a mesma coisa, tá? Então o ar vai entrar por essas cavidades. Essas cavidades elas vão desde as nossas narinas até a faringe, tá? E dentro delas há muitos vasos vasos sanguíneos. Então é uma área muito rica em vasos sanguíneos que contribui para umedecer o ar, tá? E ao mesmo tempo aquecer o ar que vai entrando no nosso sistema respiratório. Outra coisa bem importante, toda essa região das cavidades nasais ela contém pelos e muco, tá? Isso vai ajudar a dificultar a entrada de micro-organismo lá nos nossos pulmões, beleza? E com base nisso que nós falamos até aqui, eu trouxe aqui uma questão para você responder aí no seu material. Olha só, em determinadas situações, por exemplo, numa corrida, numa atividade mais intensa, tá? A gente pode acabar respirando sim pela boca, mas isso não é o correto, não é o adequado. O correto mesmo é respirar pelo nariz. Por quê? Então você vai explicar, justificar aí no seu material. Vou te dar um tempinho e já retorno para a nossa correção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então, por que o correto mesmo é respirar pelo nariz e não pela boca? Vamos dar uma olhada? Porque as cavidades nasais possuem pelos e muco e como a gente viu, isso dificulta a entrada de micro-organismos ou até mesmo de partículas, de poeira, materiais estranhos lá nos pulmões, tá? Então, por isso, você vai ter menos chances de ficar doente também. Então, se está respirando pela boca, dá uma olhada, né? Por quê? Porque tenta corrigir a sua respiração, porque respirar pelo nariz vai ajudar a filtrar o ar. À medida que as sujeirinhas, as poeiras vão ficando presas a esses pelos e a esse muco presente nas cavidades. Por isso, o ar vai entrar livre de micro-organismos. Então, o mais correto é sempre respirar pelo nariz e não pela boca, beleza? Seguindo aqui, então, depois que o ar passou ali pelas cavidades nasais, que ele já foi aquecido, umedecido, filtrado, como a gente viu, ele passa pela faringe. Olha só a faringe aqui. Essa região, bem próxima à nossa garganta, tá? A faringe, ela é comum, tanto ao sistema respiratório quanto ao digestório. Então, ela vai fazer a comunicação com essas cavidades nasais e a laringe, tá? A nossa garganta. Nesta região da faringe, nós temos aqui, olha só, uma válvulazinha que é a epiglote. Então, ela está na faringe. Essa válvulazinha, ela vai se fechar quando nós estamos comendo. Então, quando a gente se alimenta, ela fecha para garantir que o alimento não desça por esse canal respiratório, tá? O fechamento dessa válvula da epiglote é muito importante nesse sentido, de proteger o nosso sistema respiratório. Então, depois disso, o ar passa pela laringe, que é aqui na região da garganta. Depois, então, para onde que ele vai? Para a nossa traqueia. A traqueia é esse tubo que nós conseguimos sentir, tá? Ele é um tubo com anéis cartilaginosos que se bifurca, se abre dentro dos nossos pulmões, dando origem ao que nós chamamos de brônquios. Os brônquios são tubos que vão se ramificando dentro dos nossos pulmões, formando como se fossem troncos de árvores, tá? O formato deles. A gente chama essa ramificação dos brônquios de bronquíolos. Então, eles estão dentro dos nossos pulmões. E aí, na extremidade, na terminação de cada bronquíolo, nós temos essas estruturas que são como se fossem bexigas microscópicas. Nós temos milhares delas na ponta de cada bronquíolo. Essas estruturas são os alvéolos pulmonares. São as unidades funcionais dos pulmões. É ali dentro delas que as trocas gasosas acontecem. Ou seja, a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, tá? Então, a parte mais importante da respiração, que são essas trocas gasosas, é nos alvéolos pulmonares que elas acontecem. E ainda, uma outra estrutura que também faz parte do nosso sistema respiratório, é o diafragma. O diafragma é um músculo, tá? Que ele é presente nos humanos e nos demais mamíferos. E esse músculo, ele fica bem embaixo dos nossos pulmões. Qual que é o papel dele? É controlar o movimento respiratório. Os dois movimentos que a gente faz durante a nossa respiração, tá? E aí, chegou aquele momento de dar uma praticada. Então, nós temos aqui uma imagem na qual temos uma legenda com números e você vai tentar identificar aí no seu material quais são os nomes dessas estruturas do sistema respiratório indicadas pelos números. Então, de 1 a 5, tenta aí, coloca aí no seu material. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, no retorno, na nossa correção, você já vai conseguir esclarecer. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Conseguiu identificar os cinco nomes, as cinco estruturas? Então, vamos ver se você acertou. A estrutura 1 está indicando ali as narinas, né? Então, essa região de entrada do ar, nós chamamos de cavidades nasais. O 2 estava indicando a boca, né? Que também faz parte, porque a gente vai soltar o ar por ela. Lembrando que em algumas situações a gente pode usar a boca para respirar, né? Para inalar o ar. Quando a gente está trancado, quando a gente está correndo, está muito ofegante. Mas não é o adequado. O adequado é respirar pelo nariz, por conta daquela filtração que acontece, né? De umedecer o ar e aquecer ele também. O número 3 estava indicando esse tubo que vai conduzir o ar até lá no interior dos pulmões. Nós chamamos este tubo de traqueia. O número 4 estava indicando os nossos pulmões, né? Os órgãos aí principais do sistema respiratório. E o número 5 estava indicando essa musculatura presente debaixo dos pulmões, responsável pelo controle dos movimentos respiratórios, chamado de diafragma, ok? E mais uma questão, presta bem atenção, diz o seguinte. O diafragma é um músculo localizado entre a cavidade torácica e abdominal. E é extremamente importante para o sistema respiratório, para o processo da respiração. Olha só no GIF aqui o que está acontecendo no momento da respiração. E com base nesse conceito que está aqui na questão e mais esse GIF, você vai responder aí. Qual é a função do diafragma? Vamos lá? GIF 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 Se inscreva. 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 E aí, qual que é o papel, qual é a importância, para que serve esse músculo, o diafragma? Pelo GIF está bem fácil de entender, não é? Nós percebemos que a pessoa respira, os pulmões inflam, né? Contraem e relaxam, mas isso só é possível graças ao diafragma, ou seja, a função do diafragma, a importância dele é atuar no controle dos movimentos respiratórios, tá? E como eu disse, ela é uma estrutura, tá? Essa musculatura, tá? Não são todos os animais que apresentam, então, nós humanos e os demais mamíferos, temos esse músculo, o diafragma, que controla, então, os movimentos da respiração. E aí, chegamos ao fim dessa aula, vamos à nossa retomada, para nós frisarmos os principais pontos que nós vimos ao longo dela. Então, nós vimos que o sistema respiratório, ele é constituído das vias respiratórias e pulmões, ele é responsável pelo fornecimento de oxigênio e pela retirada do gás carbônico do nosso organismo, das nossas células. E nós conhecemos nessa aula as estruturas do sistema respiratório e as suas funções. Espero que você tenha gostado dessa aula, agradeço a sua atenção e até mais!